O Johnson vai falar para a gente sobre o Azure Virtual, o desktop e os benefícios do desktop como serviço. Então, vou passar a palavra para você, Johnson, seja bem-vindo e tenha uma ótima apresentação. Obrigado, Simone. Olá, turma, tudo bem? Boa tarde a todos os participantes. Obrigado pela presença, obrigado por terem acompanhado as palestras anteriores e por estarem aqui para a minha apresentação também. Vamos lá, porque o bate-papo hoje é um pouquinho longo, mas eu já estava me preparando aqui para encaixar no tempo que a gente tem. Até coloquei um plano de fundo personalizado aqui do Azure. Quando me encaixo aqui no meio da câmera, fico parecendo até um ETzinho com as antenas. Mas vamos que vamos. Bom, acho que minha tela já está aparecendo aí para vocês. Bom, o meu tema hoje é sobre desktops virtuais na nuvem. Então, sabemos aí que a Microsoft tem mais que uma oferta desse tipo de serviço, né? Existe o Azure Virtual Desktop e existe também o Windows 365, que é um outro tipo de desktop virtual como serviço. Mas hoje eu vou focar aqui no Azure Virtual Desktop, que se enquadra mais no formato de infraestrutura como serviço, bem parecido com o conceito lá de VDI, né? Então, para quem já estava acostumado com infraestrutura de desktop virtuais em ambientes on-premises, em ambientes locais, essa solução é muito boa para uma eventual migração e modernização do seu parque nesse sentido, ok? Bom, para quem não me conhece, eu sou o Johnson, eu atuo aí na comunidade Microsoft já há um certo tempo. Eu trabalho hoje em dia no Burger King, fico até brincando com alguns colegas que perguntam, ué, o que você foi fazer lá? Eu digo que eu fui conectar a chapa na internet IPv6. Mas, brincadeira dessa parte, eu trabalho com infraestrutura de TI, arquitetura de nuvem com foco aí em soluções da Microsoft, seja o Azure ou Microsoft 365. E a ideia do nosso bate-papo aqui hoje é passar um overview geral sobre a ferramenta do Azure Virtual Desktop. Vamos falar aí sobre as vantagens que essa solução tem, como que funciona a arquitetura, o que o cliente deve pensar e se preocupar em relação a possíveis licenciamentos da Microsoft, como funciona aí o processo de transição para o uso dessa ferramenta, além de recursos de negócios e também recursos técnicos que vão ajudar vocês na capacitação em relação à implementação desse tipo de serviço, ok? E aí, o Azure Virtual Desktop, quando ele foi lançado, ele tinha um outro nome. Ele era conhecido como Windows Virtual Desktop. E aí a Microsoft pegou e repensou a solução, implementou algumas melhorias, né, lá entre 2020 e 2021, mas, na prática, ela não deixou de entregar algo diferente do que já era proposto no início, né? Então, a ideia é que você disponibilize os seus colaboradores aí da sua organização desktops na nuvem com o Windows 10 ou com o Windows 11 e logo mais a gente vai falar aí das versões que também podem incluir aí o Windows Server, dependendo do teu cenário. E a intenção aqui é você poder instalar as suas aplicações e disponibilizar de forma centralizada em máquinas virtuais que estejam executando a versão cliente do Windows de sua preferência. Ou para quem estava acostumado lá com as áreas de trabalho virtuais rodando no Windows Server, no ambiente dentro de casa, você também pode optar por tal versão na nuvem. E a ideia é que vocês estabeleçam conexões seguras sem precisar abrir portas de RDS para a internet. Então, esse é o principal diferencial desse produto, dessa solução, que é visando aí a segurança do acesso remoto a essas áreas de trabalho virtuais. E aí, muitas pessoas, principalmente na época que eu trabalhava num parceiro Microsoft e que vinham conversar comigo falando aí num cenário de pré-venda dessa solução, me questionavam em quais cenários que elas se enquadram. E há várias possibilidades, né? Aqui no Brasil, recentemente, durante o período da pandemia, quando estava mais pesado lá todo mundo no home office forçado, a Tento, ela implementou milhares de desktops virtuais para todos os seus colaboradores, né? Para possibilitar que seus atendentes trabalhassem de casa usando seus dispositivos pessoais, porém, acessando as ferramentas da empresa por esse desktop virtual, visando manter aí a segurança e trabalhar num ambiente controlado pela gestão de TI, tendo toda a governança. E essa solução pode ajudar, inclusive, no cenário atual, em que as empresas estão com a força de trabalho, com seus colaboradores atuando de forma híbrida, e há casos em que os fornecedores de desktops, de notebooks, não estavam conseguindo atender a demanda de compras de equipamentos, que cresceu bastante. E com isso, você pode fazer meio que um casamento entre o Biodi, em que você pode optar por deixar ou não o colaborador utilizar um equipamento dele, ou se você for enviar uma máquina mesmo para o usuário final lá na ponta Utilisão, no dispositivo de vocês, essa máquina não precisa ser robusta. se você for disponibilizar um desktop virtual na nuvem para o seu colaborador trabalhar, porque ele vai trabalhar usando uma solução de desktop que é escalável. Você consegue mudar as configurações de processamento e de memória das suas máquinas virtuais na nuvem, ajudando aí nessa expansão do seu ambiente, seja normalmente de quadro de funcionários, ou mesmo na junção aí de diferentes organizações, ou até mesmo na contentação de colaboradores temporários, que aí talvez eu não optaria por mandar um desktop para o meu colaborador usar na casa dele. Fora isso, essa solução também atende muito bem a ambientes de desenvolvimento e teste, atende também a cenários em que os colaboradores estão em campo, talvez utilizando um tablet e aquele meu tablet está de repente com Android e não atende as minhas necessidades dos aplicativos que eu uso, sem problemas, eu poderia por meio desse tablet usar o cliente da área de trabalho virtual para acessar essa minha máquina virtual com Windows e utilizar todas as aplicações dentro do ambiente Microsoft, mesmo estando no meu tablet. E aí eu estarei tirando proveito do trabalho em trânsito, porém sem ficar preso a um dispositivo comum com Windows instalado nele. Então, possibilidades existem várias, e a gente vai entender como funciona a arquitetura dessa solução aqui. Bom, o Azure Virtual Desktop, ele tem uma arquitetura ali que ela é bem diferenciada em relação às antigas infraestruturas de desktops virtuais que as empresas usavam dentro de casa. Porque quando eu tinha isso num servidor, num host de virtualização no meu ambiente, eu tinha que me preocupar com toda a administração do meu parque de servidores que iriam hospedar o meu ambiente no meu data center, eu tinha que me preocupar com questões de licenciamento do host de virtualização, tinha que me preocupar com licenciamento de RDS, fora que eu tinha que gerenciar o meu gateway do remote desktop, e isso me gerava muito trabalho administrativo e também preocupações em relação à alta disponibilidade desse ambiente. Quando eu faço a transição para o Azure Virtual Desktop, eu vou me preocupar meramente em criar o meu pool de máquinas virtuais, definir ali quantas lemes eu terei naquele ambiente, quantos usuários serão atendidos pelaquela infraestrutura virtual na nuvem, e aí eu vou me preocupar em gerenciar apenas o que está abaixo da minha subscrição. Porque o que está ali em cima, na parte do acesso web, na parte do gateway de remote desktop, do balanceamento de carga do acesso àquelas máquinas virtuais, tudo isso fica gerenciado pela Microsoft. Até mesmo diagnóstico lá das VMs no portal do Azure, eu consigo configurar WorkSpaces para me ajudar nesse sentido, e eu me preocupo apenas em disponibilizar as máquinas virtuais com os aplicativos que eu quero que os meus colaboradores utilizem. E aí, toda a camada de computação, armazenamento e também de rede, fica lá, falando de infraestrutura física, fica sob gestão da Microsoft e o Data Center dela. Então, eu tiro proveito da responsabilidade compartilhada para focar naquilo que vai agregar valor à minha operação. E aí, todo o plano de controle da ferramenta vai ser dividido ali em etapas e também em subserviços, que eu vou apenas focar no que vai fazer justo ao meu trabalho. E aí, um dos pontos de escolha na implementação desse tipo de serviço é em relação a qual versão de sistema operacional eu vou utilizar na plataforma. Pois é importante que eu veja, por exemplo, será que as aplicações que serão executadas pelos meus colaboradores são plenamente compatíveis com o Windows 11? Caso eu queira utilizar a versão mais recente do sistema operacional da Microsoft? Caso eu não tenha certeza ou que eu vá ainda fazer essa homologação, eu posso implementar pool de hosts de máquinas virtuais com o Windows 10, seja nas versões multisessão, e essa versão permite que vários colaboradores se conectem a um único host e utilizem-o de forma compartilhada. Ou então, se eu quiser disponibilizar uma máquina virtual no formato pessoal em que apenas uma pessoa vai utilizar, eu poderia usar o Windows 10 Single Session. E há casos em que algumas empresas que são acostumadas com o gerenciamento das suas aplicações lá, por exemplo, no RDS Web, ou mesmo no Remote Desktop Services rodando no Windows Server, eu já vi situações do cliente preferir implementar no Windows Server porque ele já estava habituado com aquele ambiente de trabalho, ele não quis ali ter que repensar a arquitetura dele. E tudo bem, você pode optar por aquilo que melhor vai atender a sua necessidade. Mas o fato de eu estar disponibilizando desktops virtuais não significa que o meu colaborador não terá nenhum dispositivo lá na ponta. Ele sim vai ter algo na ponta que precise utilizar, seja um celular, um tablet, ou mesmo um notebook, ou algum outro computador que ele vai utilizar como meio de acesso a esse ambiente, mas agora eu tenho uma experiência multiplataforma, porque eu posso optar por, de repente, comprar a Team Client da Dell, da HP, da Any Computing, ou mesmo utilizar, de repente, deixar o meu colaborador utilizar o tablet dele com Android, ou deixar ele utilizar o macOS dele, enfim. O importante é que esse dispositivo lá na ponta tenha navegador web compatível com HTML5, ou que eu faça o download do cliente do Azure Virtual Desktop para que ele utilize essa ferramenta como meio de acesso aos desktops virtuais. Tranquilo? E outro benefício do Azure Virtual Desktop é a alta disponibilidade. Pelo fato da Microsoft ter vários datacenters em diferentes regiões ao redor do globo, eu posso optar por utilizar redundância de zona, eu posso optar por colocar meus desktops virtuais, ou aqui no Brasil, para ter uma menor latência, ou se eu quiser economizar na hospedagem da minha infraestrutura na nuvem, eu posso colocar os meus desktops em outra região, como Estados Unidos, enfim. Você também tem um leque aí de várias opções sobre sua escolha. E essas opções, em cada uma dessas regiões, a Microsoft tem os gateways do Virtual Desktop já implementados e operacionais, e há também regiões que estão com roadmap para a futura disponibilização, mas a maioria dos datacenters da Microsoft ao redor do globo já tem o serviço à disposição já há um bom tempo, e hoje em dia eu costumo dizer que o serviço está muito mais maduro para uso. Outro ponto importante que a gente costuma se preocupar é em relação ao perfil do usuário final. Já que eu vou implementar um conjunto com várias máquinas virtuais atendendo aos meus colaboradores, eu tenho que pensar em onde o perfil do usuário vai ser armazenado, porque eu não posso deixar o perfil dele amarrado a uma única máquina virtual. E para isso, para atender essa demanda, existe o UFS Logix. Então eu teria ali um container que vai armazenar os perfis dos usuários, né? E aí toda vez que o usuário se autenticar no ambiente, não importa em qual máquina virtual ele caia, ele vai ter acesso ao perfil dele que estará armazenado num VHD, num disco rígido virtual, e guardado numa conta de armazenamento que vai ser acessado, ou mesmo um Azure File Share, se assim eu preferir, que vai ser acessado no momento em que esse usuário conectar a máquina virtual e carregado o perfil dele. Então, por exemplo, essa colaboradora aqui, ela se conecta lá pela internet, a partir do dispositivo final que ela está lá na ponta, ela vai bater lá no gateway do Azure Virtual Desktop, esse gateway vai verificar as VMs disponíveis no pool de hosts e vai estabelecer o acesso ali se a usuária tiver permissão para uso. E a VM em questão vai carregar o perfil móvel dela. Se de repente, num futuro acesso, essa usuária cair num outro host, sem problemas, essa outra máquina virtual também vai conseguir carregar o perfil móvel. E se for um acaso morrer ali uma das máquinas virtuais do host, sem problema algum. Essa outra máquina virtual poderá depois ser reimplementada, substituída, e o ambiente continuará operacional e eu não vou ficar me matando como eu ficava no passado, tendo que reimplantar todo um host inteiro, de todo um conjunto de Remote Desktop Services, por conta de possíveis indisponibilidades, quando eu estava dentro de casa. Na nuvem, não. Eu tenho um ambiente muito mais flexível e muito mais maleável para fazer toda a gestão, inclusive de falhas operacionais. E algumas pessoas perguntam, legal, e como vai ser a comunicação por áudio? Como vai ser a experiência de vídeo? Essa plataforma foi totalmente pensada para suportar as capacidades de audioconferências, de videoconferências, otimizadas mesmo na experiência web na nuvem. Então, para quem faz muitas reuniões via Teams, a ferramenta é totalmente compatível. Então, ele vai usar ali um protocolo web voltado para a otimização dessa transferência de áudio e vídeo, utilizando ali o cliente do Windows Virtual Desktop. E a Microsoft também tem melhorado isso ao longo do tempo. Então, tem empresas aí, como o exemplo da Atento, que eu dei lá, que implementou tal solução para os seus colaboradores, eles provavelmente tinham alguma plataforma de VoIP em uso. E essa plataforma também foi homologada para o uso no Microsoft Teams. Então, se a sua empresa usa, além do Teams, ou a telefonia integrada ao Teams, ou mesmo alguma aplicação de VoIP terceira, sem problemas, você consegue fazer a transferência do áudio do teu dispositivo local para a ferramenta de nuvem, e ele vai reconhecer os teus dispositivos aqui, como o teu fone, microfone, webcam, tudo isso é configurável nas conexões, nas propriedades da conexão RDP. E aí, eu também posso usar infraestrutura com solução de aceleração de hardware, onde eu posso ter, inclusive, minhas VMs, alguns tipos e tamanhos de VMs suportam a aceleração de rede, e tudo isso vai me ajudar também no redirecionamento de áudio e vídeo durante essas chamadas web. Fora isso, o Azure Virtual Desktop, ele também visa atender aí clientes de outras soluções de virtualização. Então, nós temos casos de clientes que usavam Cytrix como solução de virtualização e talvez já tenham ou não migrado para o Cytrix on Azure, ou que estejam acostumados a usar o VMware Horizon Cloud lá no Azure. Esses clientes, eles também podem opcionalmente migrar para o Azure Virtual Desktop. E eu já vi casos de clientes que tinham uma arquitetura em uma dessas duas ou três soluções e foram aos poucos implementando o Azure Virtual Desktop, homologando e depois fazendo a transição dos usuários para a sua solução. Então, falando de soluções de virtualização na plataforma de nuvem da Microsoft, você tem opções ali à vontade para você implementar aquilo que melhor atenda a sua necessidade. Mas, numa eventual implementação ou migração para o Azure Virtual Desktop, a gente também tem que pensar no quesito licenciamento do direito de acesso a essa solução. Por quê? A infraestrutura de máquinas virtuais, ela vai ter ali o consumo conforme horas de execução das minhas VMs, tamanhos das minhas VMs, versões de sistema operacional sendo utilizadas, posso optar por contratar ou não instâncias reservadas para as minhas máquinas virtuais. E eu também tenho, além do consumo do Azure, eu tenho que me preocupar em relação ao direito de acesso. Então, para isso, o meu usuário final, ele precisa, para ser elegível a acessar o Windows multi-seção na nuvem, ele precisa ter ou o licenciamento do Windows VDI por usuário, ou então, qualquer um desses planos do Microsoft 365 que vocês estão vendo na tela. Então, por exemplo, clientes que, de repente, vão disponibilizar ali usuários que vão apenas se conectar ao Windows 10 e não vão usar o Office 365, vão acessar só o Windows e as aplicações que foram instaladas lá, sem problemas, eu posso colocar o Windows VDI por usuário, ou eu posso colocar o Windows Enterprise E3 ou E5. Mas se eu for um colaborador, como é o meu caso, que utiliza o Microsoft 365, pequenas e médias empresas geralmente costumam utilizar, fazer o upgrade para o Microsoft 365 Business Premium, para ter o direito de acesso à área exterior virtual, mas eu ainda tenho o custo lá do armazenamento da minha infraestrutura em nuvem, ok? E clientes Enterprise, eles costumam ter ou o Microsoft 365 E3, ou o E5, ou o plano F3 para os colaboradores de linhas de frente. E clientes educacionais, como o Centro e Paula Souza, e outras instituições de ensino, talvez tenham aí os planos A3 ou A5 do Microsoft 365, que são os planos voltados para clientes educacionais. Caso você vá implementar a sua área de trabalho virtual com o Windows Server, como sistema operacional nas suas VMs, aí você precisa ter as calls de RDS com o Software Assurance, para te dar o direito de licenciamento do RDS nesses seus hosts que irão executar o Windows Server. Então, esse ponto, falando de Windows Server, ele ainda é o único pré-requisito que se mantém parecido à infraestrutura de desktops virtuais em outros ambientes. Porque o licenciamento do RDS seria necessário para ativar o serviço do Remote Desktop Sepsis no Windows Server. E aí, nesse caso, se eu quero levar o meu RDS local para a nuvem, eu preciso que as minhas calls de RDS estejam com o SA para eu tirar proveito do benefício híbrido nessa migração. Obrigado, Thaís. Agora que eu vi essa mensagem aqui no chat. Bom, quem tiver dúvida em relação ao que eu estou comentando, é só jogar aí no chat que já já eu dou uma olhadinha de novo no chat aqui para respondê-los, ok? Bom, para quem nunca ouviu falar no Windows 10 multisessão, aqui eu vou dar alguns exemplos que vão ajudar numa comparação de custos, mesmo que seja superficial, mas só para dar um exemplo prático, tá? Por exemplo, quando eu estou no cenário de um cliente que de repente deseja ali utilizar máquinas dedicadas para cada usuário, ele geralmente coloca um usuário para cada máquina virtual de um tamanho pequeno ou médio ali que atenda às necessidades daquela pessoa. Só que eu posso talvez ter um custo elevado ao ficar dedicando máquinas virtuais num formato pessoal para cada colaborador. Isso no ambiente on-premises, por exemplo, quando você tem colaboradores que usam ali um Windows 10 de sessão única, em que só ele está conectado numa máquina trabalhando, eu não percebo, mas eu tenho vários custos envolvidos aí, do licenciamento do Windows naquele desktop, do licenciamento do Office que o usuário usa, enfim, eu tenho a preocupação com aquele equipamento físico que vai sofrer uma depreciação ao longo do tempo. Quando eu saio do ambiente on-premises, em que cada um está com o seu equipamento conectando a sua máquina virtual lá no seu data center local, eu tenho que preferir ir para o Windows 10 multisessão no Azure Virtual Desktop, porque eu vou pegar uma VM maior que atenda as necessidades operacionais daqueles colaboradores e vou colocar vários usuários num único host de sessão, numa única VM dentro dessa minha infraestrutura de desktops virtuais, porque aí eu vou ter uma redução de custos operacionais. Primeiro que, ao sair do ambiente on-premises, eu vou poder abrir mão daquele meu data center que mantinha aquele ambiente de VDI. Segundo que, quando eu venho para o multisessão, ao invés de licenciar três VMs com Windows que estavam no meu data center on-premises, eu vou licenciar uma única VM ou mais que uma se eu puser mais VMs no meu host, mas eu vou ter economia em relação a licenciamento, a execução dessa infraestrutura e aí, dependendo da ocasião, exemplo, se eu fosse considerar aqui cada usuário usando uma VM de 2S v3, que tem duas vcp e os 8 gigas de RAM, eu teria ali um custo um pouquinho maior por conta do Windows 10 single session. Quando eu venho para o Windows 10 multi-session, eu vou colocando até uma máquina maior que vai atender a demanda desses três usuários, eu vou ter uma economia de quase 85% em relação à diferença de um ambiente e outro. E aí, nos cenários de Windows Server, em que os clientes, quando eles estão na sua infraestrutura local, quando o Windows Server é on-premise, eles geralmente ficavam licenciando os seus hosts lá, as suas VMs locais, em que eles tinham o servidor licenciado, o servidor que hospedava as suas VMs locais, ele tinha a preocupação em relação ao custo das calls de acesso do file server dele, tinha a preocupação em relação ao licenciamento das VMs dele no ambiente local, fora as calls de RDS. Quando eu pego e levo esse ambiente do RDS do Windows Server on-premise para o Windows Server no WVD, eu vou ter ali uma economia, porque eu não vou me preocupar mais com o licenciamento daquele host que eu tinha no ambiente local. Eu vou ter agora somente esse ambiente aqui sem aquele licenciamento do Windows Server, porque o licenciamento do Windows Server vai estar embutido, porém, com certa economia, nas horas de execução das máquinas virtuais. Então, vai ser com base na configuração. E aí, eu vou me preocupar apenas com as calls de RDS com o SA para aquele meu novo cenário. E assim, no ambiente on-premise em que eu tinha ali um custo de, não somente do RDS, como daquele licenciamento do Windows Server, e eu abri mão desse Windows Server on-premise e fui para a nuvem, eu vou ter essas VMs com o Windows Server sendo taxadas, digamos assim, cobradas como se fosse num custo de VMs Linux parecido em relação a essa economia. Então, posso ter economia ali de até 65% no uso dessa infraestrutura. E outro ponto, eu posso também economizar até mesmo nas calls de RDS, dependendo do meu cenário. porque se eu levar os meus colaboradores que hoje talvez tenham aí Microsoft 365 mais as RDS calls acessando um ambiente de virtualização no Windows Server on-premise, eu vou apenas levar esse pessoal com Microsoft 365 em uma daquelas versões que eu citei lá, seja o Business Premium ou o Microsoft 365 E3, e aí eu não vou me preocupar com essas calls de RDS se eu colocar esses colaboradores no Windows 10 multisessão e licenciá-los com a versão necessária do Microsoft 365 que já tenha o direito de acesso ao ambiente. Ou seja, eu vou ter ali um custo de mais ou menos uma redução, uma economia de mais ou menos 17 dólares por usuário mês em relação à comparação com esse ambiente. Então, aqui, ele está citando até ali embaixo nas latinhas pequenas, dando exemplo do cliente licenciado com Microsoft 365 E3 ou Windows 10 E3, e aí ele leva esse ambiente para a nuvem usando todo o licenciamento pago conforme o uso. Vamos fazer uma demonstração rapidinha de como funciona esse ambiente. eu vou abrir aqui o meu portal do Wesley. Vejam que eu já estou conectado aqui no portal .wesley.com e aí eu vou pegar aqui e vou escolher o menu ali na home. Se eu escrever aqui, host, eu vou achar essa opção aqui, host pools. Eu até tenho um ambiente que eu já tinha deixado pronto aqui para demonstrar para vocês porque esse ambiente vai demorar um pouquinho para subir. Então, eu vou demonstrar rapidamente como seria a configuração inicial, a implementação inicial, e depois eu pego esse outro ambiente que já está pronto para demonstrar como é a experiência do usuário final. Ok? Legal. Vou aqui na opção criar e aí eu tenho algumas opções para escolher. Vou escolher aqui a minha assinatura de parceiro Microsoft, mas a maioria dos clientes geralmente acabam usando ou uma assinatura paga pelo uso ou alguma assinatura CSP do Ezra que contrataram com um parceiro Microsoft que os atendem. No meu caso, eu vou usar essa aqui que eu já tenho os créditos, talvez ela mostre um erro ali na frente para vocês, mas não tem problema, eu vou seguir pelo menos até a validação final aqui. Tem que ver até se eu tenho crédito suficiente, mas deve dar sim. E aí, eu tenho que escolher o grupo de recursos onde eu vou colocar esse esse meu ambiente. Vou pegar aqui, vou escolher o grupo de recursos que eu já tinha até criado um pouco antes do início da live e eu tenho que nomear esse meu host pool. Vou colocar aqui um nome como AVD FTM de Festival de Tecnologia Microsoft. Quero hospedar minhas vêmios lá nos Estados Unidos e vou escolher o tipo de pool, ou seja, se eu deixasse no modo pessoal, eu dedicaria cada máquina virtual a um único colaborador. No meu caso, eu quero deixar ele em pooled, ou seja, eu quero disponibilizar as minhas VMs desse host para uso compartilhado por mais que uma pessoa. E eu tenho duas formas de balanceamento desse acesso, tá? Eu tenho Average First ali, em que o balanceamento vai distribuir as novas seções de usuários entre os hosts disponíveis nesse meu pool, ou eu poderia escolher essa segunda opção aqui, Adapt First, em que eu faria o balanceamento de novas seções de usuários caindo ali no host disponível até um número máximo de conexões, até um certo maior número de conexões possível, né? Mas sem deixar alcançar o limite de seções suportados ou configurados para aquele host. No meu caso, eu vou escolher a primeira opção aqui que eu quero que ele faça balanceamento aleatoriamente entre os hosts disponíveis. E eu escolho qual vai ser o limite, qual vai ser o número máximo de usuários por seção que eu quero implementar aqui. Sei lá, vou colocar aqui quatro usuários por host de máquina virtual, mas eu poderia for mais, claro, que dependendo do tamanho das VMs que eu for implementar no próximo passo. E aí, eu quero já adicionar as máquinas virtuais do Azure que serão associadas a esse host. então vou ter uma coleção conjunto de VMs que estarão disponíveis para atender as demandas daquele host. Beleza? Eu escolho qual grupo de recursos que eu vou implementar essas VMs e aí eu poderia colocar inclusive lá no mesmo grupo de recursos que eu selecionei anteriormente, tá? E aí o nome das minhas VMs, um prefixo de nome. Por quê? Eu vou escolher aqui de repente a VDFTM, o que vai acontecer? Quando ele criar as máquinas virtuais, ele vai pôr um tracinho zero, tracinho um, dois, três, quatro e assim por diante conforme as VMs que forem adicionadas a esse pool. Vou escolher a localização dessas VMs e aqui eu escolho se eu terá opções de alta disponibilidade ou não. Em ambiente de produção é recomendável que a sua empresa utilize ali uma disponibilidade de zona ou um conjunto de disponibilidade. porque se eu tiver alguma falha lá no datacenter, se eu tiver com as VMs com uma infraestrutura redundante, elas poderão executar na segunda zona daquela região que eu escolhi. Como que eu estou implementando ambiente de teste, no meu caso eu não vou escolher nenhuma infraestrutura de zona. Tipos de segurança, boa parte dos clientes implementam ali a segurança no nível padrão, mas há casos em que você pode de repente querer que suas VMs tenham boot seguro usando um chip TPM virtual, o VTPM, e isso vai ter ali configurações que são mais voltadas para proteger as minhas VMs contra ataques persistentes, e isso focando em VMs de geração 2, se eu for utilizá-las. No meu caso eu vou seguir com a proteção padrão aqui e eu escolho que tipo de imagem que eu irei implementar. se eu tivesse criado uma imagem com Windows 10 e já personalizado os aplicativos que eu tenho instalados nela, eu poderia fazer o upload dessa imagem para uma conta de armazenamento e selecionar essa imagem aqui. Como eu não fiz isso, eu vou implementar da própria galeria do Exode e vou selecionar aqui qual versão que eu quero usar. Eu poderia usar o Windows Server 2019 Data Center, se eu fosse habilitar nele ou usar o meu licenciamento de CAL de RDS com SA para esse ambiente, ou mesmo posso, nesse caso aqui, como eu estou usando um pool para vários usuários, eu vou selecionar o Windows 10 multi-seção. E eu já tenho ali a minha disposição Windows 11 ou mesmo na versão 21H2, que foi a última build e já com o Microsoft 365 pré-instalado, porque eu, como eu tenho o licenciamento do Microsoft 365 Business Stream, eu quero aproveitar já o Office para facilitar a minha vida, só logar lá no Office e ativar com a minha conta aqui. E aí, beleza, tamanho da máquina virtual, como eu estou provisionando um ambiente pequeno, nesse caso aqui, essa VM aqui vai me atender, mas se eu estivesse provisionando um ambiente para uma quantidade maior do que aquele limite que eu coloquei lá no passo anterior, eu precisaria colocar VMs maiores aqui. E aí, quantas máquinas virtuais vão ser implementadas com essa configuração? No meu caso, eu estou selecionando aqui duas VMs, eu vou implementar no ambiente de teste, mas eu poderia colocar um número maior aqui se eu estivesse atendendo, sei lá, 10, 20, 30 ou mais usuários. E aí, tipo de disco do sistema operacional dessas VMs? em ambiente de produção, eu costumo recomendar o uso do SSD Premium por conta de desempenho, disponibilidade, e tudo mais. No meu ambiente de teste, eu vou subir aqui com o SSD Standard mesmo. E aí, diagnóstico de boot, é recomendado que seja armazenado ali, use uma conta de armazenamento gerenciada para isso, tá? E aí, ou eu poderia usar uma conta de armazenamento customizada, que ele vai guardar os logs lá em relação a diagnósticos de boot de sistema operacional nessa conta de armazenamento. E eu também tenho que escolher a rede virtual em que essas VMs estarão conectadas. Se eu não tivesse nenhuma rede listada aqui, eu precisaria criar essa VPNet. Como já tenho a minha rede criada, vou selecionar ela e ele vai puxar o endereço de rede, de subrede daquela minha rede virtual. Vou usar grupo de segurança de rede no básico, mas eu poderia colocar o avançado. No meu caso, como eu não vou abrir portas para a internet, porque apesar de eu estar implementando um ambiente de host de máquinas virtuais que será acessada remotamente, eu não vou precisar abrir porta 3389 do RDS aqui. Então, no caso de portas públicas, continuarão fechadas, pois quem vai fazer esse balanceamento do acesso para mim vai ser o gateway do desktop. minhas VMs vão ser ingressadas no AD, se eu tivesse de repente essa minha rede virtual conectada com o gateway VPN para o meu ambiente local, para o meu servidor de controlador de domínio, para o meu ADDS, eu poderia via VPN fazer essas VMs ingressarem no meu AD do Windows Server, estivesse ele em execução ou dentro da minha VNet na nuvem ou no meu ambiente local via VPN e conectando via VPN. No meu caso, eu vou implementar minhas VMs usando o meu Azure AD, já que o meu plano do Microsoft 365 Business Premium os meus usuários estão no Azure AD e eu vou utilizar o acesso condicional que tem que tomar um cuidado em relação à configuração do acesso condicional com a minha MFA, pode trabalhar na ConexM. E se eu tiver, por exemplo, e eu preciso setar uma conta de admin desse meu ambiente, porque é por esse login que eu vou fazer as tarefas administrativas nessas máquinas. Johnson, você está me escutando? Eu acho que ele caiu. Pelo menos 12 canectenes. Johnson, desculpa interromper, você está me escutando? Não. Johnson está me ouvindo? Pessoal, voltei. Deu um probleminha aqui na minha conexão. Opa, engorda sim. Agora foi. Simone, perdão, eu se o meu é a conexão aqui com a internet. Nada acontece nessa loucura que a gente está vivendo nesse mundo virtual, pandemia, tudo online, é normal acontecer. Até desliguei minha câmera aqui. Sim, verdade. O Rafael até deu esse exemplo na palestra dele. Sim, exatamente. Imprevistos podem acontecer. Está instável ainda. sim, sim. Beleza, se falhar de novo vocês me avisem aí. Tá bom, pode deixar, pode continuar. lá. Vocês estão conseguindo me ver? sim, estou te ouvindo. Sim, Johnson, estamos te ouvindo. Estou seguindo aqui, então. Pode continuar. No chat. Tá, qualquer coisa eu te aviso. Se precisar, eu alterno aqui, para a internet do celular. Tá bem. Beleza. Ok. E aí, eu vou registrar aqui, esses workshops virtuais num workspace, tá? Para que? Para que eles eu vou, eu vou registrar esses meus workshops num workspace, porque é nele que eu vou configurar o acesso. Johnson, tá me ouvindo? É, galera, acho que a internet do Johnson hoje tá um pouquinho estável, mas comentem aqui comigo no chat, o que vocês estão achando das palestras de hoje? Tá todo mundo gostando? Alguma dúvida? Se tiver dúvida, é só jogar aí no chat, tá? Tá conseguindo me ouvir, Johnson? Tá falhando ainda, né? Oscilou um pouquinho, agora eu tô te ouvindo. Ah, beleza. Se precisar, eu alterno aqui para a internet do celular. Vamos deixar o pessoal com esse gostinho, né, sem ver isso funcionando, não. Tá, tá cortando um pouco o seu áudio. Vou ativar aqui a internet do celular. Tanto? Oi, estou te ouvindo Ah, beleza Mudei para a conexão do celular aqui, ok? Ok, está bem melhor Está dando para te ouvir claro Pode dar seguimento Desculpa qualquer coisa Não, eu que peço perdão por imprevisto, pessoal Vou até ter que atualizar a tela aqui, viu? Deixa eu recomeçar ali Porque ele vai, senão ele vai dar erro na implementação Está bem, fica tranquilo que esses imprevistos acontecem Aconteceu muito comigo no meio de apresentação de trabalho Eita, é Minha tela está aparecendo aí para vocês? Está aparecendo sim Ah, beleza Então, voltando lá Vou voltar ali para a configuração do meu host Vou passar rapidinho pelos tópicos que eu já tinha explicado aqui Adicionar ali minhas VMs Vou implementar aqui duas VMs somente, tá, pessoal? E aí vou usar a minha rede virtual lá da Contoso Quero conectar as minhas VMs no Azure Virtual Desktop Ou no Azure, quer dizer Vou conectar as minhas VMs no Intune Colocar ali o meu admin Bom, onde eu estava aqui Eu tenho que registrar essas VMs no Workspace do AVD, tá? Porque é nele que eu vou definir os usuários Que terão permissão de acesso ao serviço Ali vai aparecer um erro da minha assinatura Mas vocês podem ignorar E eu posso ativar ou não o diagnóstico, né? Do meu ambiente O ideal é que eu ative Se eu for usar ali As logs e métricas Do S&P Log Analytics Posso colocar as tags E aí no final Só esperar ele validar a minha implementação Validação Validação concluída com sucesso Por fim Só mandar ele criar o meu host pool Beleza E aí Pra quem é da área técnica aqui Vocês Quem quiser se especializar nessa solução Geralmente Enquanto ele implementa o host pool Vou comentar com vocês em relação à especialização Existe uma certificação Voltada para a implementação do Azure Virtual Desktop, tá? Então Lá no Microsoft Learning Tem um guia de aprendizagem Específico para esse exame, tá? É um Learning Path ali Que tem mais ou menos quatro módulos E esse E esse roteiro de aprendizagem Também foi atualizado Recentemente Inclusive Vou até pegar o link aqui Pra jogar aí no chat Pra vocês Ele falhou ali na validação De algum item Tá Falhou na criação Da Da Minhas VMs E aí Eu teria que depois fazer o diagnóstico Pra ver o que que deu errado Ajustar as configurações Aqui ele tá reclamando Em relação à cota, tá? Então Deve ser Alguma limitação da minha assinatura Eu tenho que voltar lá Ajustar essa Questão Que eu já tenho até um outro host implementado aqui E aí Depois seguir de novo com a minha implementação Como eu já tinha deixado um host pronto Pra mostrar pra vocês Eu vou usar esse host aqui Pra criar Ele até iniciou a criação ali do host novo E aí O que que eu teria que fazer aqui? Eu preciso Após a criação do meu host Ele mostra lá Quantas VMs foram implementadas Eu tenho que pegar também E definir As configurações de acesso Então ele cria aqui O RDP Properties Onde eu teria as propriedades Da seção de Remote Desktop Então é aqui que eu configuro Redirecionamento de dispositivos Em relação a microfone A vídeo A qualidade de vídeo E de áudio também, tá? E eu escolho quais recursos estarão habilitados, né? Redirecionamento de câmeras Se eu vou redirecionar automaticamente Ou se eu não vou permitir o redirecionamento de câmeras Se eu deixar não configurado Isso vai ficar Como opção pro usuário Escolher no momento Da conexão, tá? Eu posso escolher também Configurações de display Habilitar ali Funcionalidades Pra uso de múltiplos display Então se o meu usuário Ele tá acessando Com Se ele tá acessando Num dispositivo Que ele tenha dois monitores Como é o meu caso aqui E eu usar o cliente De conexão Da área de trabalho virtual Ele vai detectar Esses dois monitores Pra mim também Consigo escolher até Configurações de resolução dinâmica Modo de tela Enfim Tem várias opções aqui Que são configuráveis E aí como eu implementei As minhas VMs Usando o Azure AD Como Provedor de identidade Pra login nessas VMs É importante que eu tenha Essa tag Aqui Associada, tá? Pra permitir O meu acesso ali Nessas VMs Usando a mesma conta Do Azure AD O mesmo login e senha Do Office 365 E aí, beleza Voltando ali No assunto Certificação Eu comentei Que existe a certificação Aze 140 Que é Voltada para a configuração E quem quiser estudar Pra esse exame Existe aqui O roteiro de aprendizagem Com oito módulos No começo ele tinha Quatro módulos A Microsoft atualizou Colocando outros módulos Inclusive O módulo de configuração De perfil móvel Tem tudo aqui Pra você se preparar Gratuitamente Pra essa prova De certificação Pois é ela que vai Validar o seu conhecimento De implantações De desktops virtuais Então vou colar aí No chat Tanto o link Do exame de certificação Quanto o link Do módulo De aprendizagem Que vocês vão usar Pra estudar Pra esse exame É um módulo ali Que tem uma duração De cinco horas e meia Mais ou menos Beleza Depois que eu configurei As minhas conexões De RDP Eu também preciso Garantir Que estejam configurados Ali Os grupos De aplicação Sabe aquele workspace Que eu Selecionei lá Durante a criação Ele aparece aqui Como o nome escolhido E tem assim O DAG Porque Nele Eu preciso Definir As atribuições De usuários Ou grupos Para os colaboradores Que terão permissão De acesso Nessas máquinas virtuais Eu vou até pegar Aqui o login Que eu vou usar De exemplo Pra conectar Nesses serviços Pra vocês verem Funcionando Fora isso Lá Não pode ser necessário Lá nas máquinas virtuais Da permissão De atribuição De logon Do usuário Nos hosts Das minhas VMs Tá Então existe Uma função Aqui Chamada Desktop Virtualization User Lá no Lá no RBAC Lá no controle De acesso Baseado em função Do Azure Então os colaboradores Que forem utilizar Esse serviço Também tem que ter Associado a eles Essa permissão No controle De acesso Dos recursos Dos meus hosts De virtual desktop Beleza? E aí como vai ser A experiência do usuário Final Experiência de acesso Do usuário final Vai ser parecida Com essa daqui Ó Eu tô com o meu usuário Conectado lá no portal Do Office Um daqueles meus usuários Que eu dei Permissão de acesso Ali Tá E aí eu fiz Loguinho lá no portal Ponto Office Ponto Com Com essa conta Vou até copiar Vou até copiar ela aqui Que eu vou precisar Na hora de autenticar E aí Eu tenho que acessar O cliente do Windows Virtual Desktop Existe aqui O Windows Virtual Desktop Client Só que esse que eu tenho Associado aqui É a versão anterior Lá da primeira versão Do WVD Atualmente a gente usa Esse login aqui Cliente Web Da área Estrela Remota Que tá no link RDweb.wvd.microsoft.com Barra ARM Barra Web Client E aí Depois de eu autenticar Com a minha conta Do Office 365 E do Azure AD Mesmo que eu dei permissão Lá no Host Pool Esse meu usuário Tem que acessar Esse portal web Tá meio devagar aqui Por conta Da minha conexão Que deu probleminha Há pouco Deixa eu até ver Se não cair aqui Se alguém puder Me avisar aí Se minha voz Tá normal ainda Pra vocês Tá normal sim Johnson Pode continuar Maravilhoso Obrigado Deixa eu só forçar A abertura dessa página Aqui RDweb.wvd.microsoft.com Barra Web Client Esse mesmo Vou abrir uma outra Janela anônima Aqui Pra tentar Autenticar O problema Johnson Tem uma pergunta Pra você O Gustavo Nascimento Quer saber Quais as permissões De RBS Ser no pool E se os usuários Precisam ter Ter mesmo Ah sim Vou pegar aqui São essas permissões Aqui Tá Gustavo Desktop Virtualization User E se algum Desses usuários Tiver permissão De administrador Também Ele precisa ser O Desktop Virtualization Administrator Se o usuário Tiver permissão De administração Lá nas VMs Você consegue Associar isso Por lá Também Tá Aqui Vou pegar uma das VMs Aqui Só pra você Ver como ficou Aqui Enrole Assignments Vou pegar uma nova guia Aqui Mostrar ali Pelo root pool Pra você A conexão Não tá ajudando Mesmo Enquanto ele carrega Vou mostrar aqui A experiência Do usuário No acesso Tá Vou autenticar Ali com a minha conta Vou entrar aqui Com a minha senha Ver se ele vai pedir MFA Aqui Beleza Depois que eu autentiquei Com o meu usuário Gustavo Quando o usuário Tem aquelas funções Ali Que eu citei Deixa eu ver se agora Ele vai mostrar aqui Ah mostrou Essa função aqui Gustavo Cadê É Virtual Machine User Login Essa é uma delas Tá Isso a nível Da máquina virtual Lá no nível do pool Vai tá Vai tá Como desktop Virtualization User Lá no No host pool Aqui nas VMs Eu preciso ter Associado ao usuário Ou ao grupo Ao qual ele faz parte A função de Virtual Machine User Login Beleza Só te mostrar de novo No host pool Pra você ver a diferença Entre um e o outro Um acaba complementando O outro Tá Primeira vez que eu fui Implementar um host pool Lá em 2020 Eu lembro que eu tive até que abrir Chamado com a Microsoft Eles me ajudaram A entender essa questão Porque no application group Eu tenho uma Uma função específica Que é Essa daqui Só anota aí A nível de máquina virtual Login de usuário Da máquina virtual A nível do host pool Eu terei Esse desktop Virtualization User Tá Isso Aparece aqui Quando eu dou a permissão Ali no assignments No host pool E nas VMs Eu posso adicionar Manualmente Essa função aqui Esse RBAC Para os usuários Que forem autenticar na VM E esse meu usuário Eu coloquei ele Como administrador Então por isso Que eu tô ali Também como administrador De máquina virtual Pra login Na máquina virtual E aí beleza Depois disso Basta Eu autenticar Com a minha conta aqui E aí Eu vou ver ali O meu host WVD Da minha disposição E aí basta Eu escolhi Quais recursos Eu vou usar A área de transferência Impressora Transferência de arquivo Permitir E aí ele vai Abrir a A sessão Pra login Com o meu usuário Eu vou só Autenticar de novo Com a mesma senha Que eu usei Pra Pra acessar O portal Do Do office Deixa eu ver Se ele vai conseguir Iniciar minha sessão aqui Se minha internet Vai ajudar Tá Boa Agora é só Entrar com a minha senha Ele vai validar Minha conexão remota E o meu usuário Irá autenticar Com êxito No Windows Tranquilo? E agora Só usar à vontade Microsoft Teams Ou Edge Inclusive Se você abre Um vídeo Ali A experiência Do usuário Ela é a mesma E é até melhor Do que Na própria casa dele Porque a velocidade Dessa conexão Lá no portal Do Azure Ela é Estupenda A gente Sabe que máquinas virtuais Do Azure Tem uma Conectividade melhor E eu teria Uma experiência Aqui de reprodução De vídeo Como se eu tivesse Reproduzindo Na máquina Na minha casa Posso pôr no modo Tela cheia E aí vai ter Uma experiência Aqui ó De tela cheia Ali no ambiente Ou então Eu poderia Também Fazer o download Aqui ó Do cliente Do Windows Virtual Desktop Aqui no menu Configurações Ou aqui Nos três pontinhos Cadê Aqui ó Baixar arquivo RDP Ele vai me levar Pra página De download Lá Do arquivo De conexão Pra eu não ter Que ficar usando Via navegador Web Se assim Eu preferir Beleza E aí só Pra finalizar A apresentação Aqui com vocês Eu já estou Dei meu tempo Ali por conta Do imprevisto Lembrando que Além desse Roteiro de aprendizagem Que eu passei Pra vocês Existem canais No YouTube Lá do Dancer Fola De outros MVPs Microsoft Com treinamento Tá Pra você Estudar Pra essa prova E aí Só pra finalizar Tem até uma pergunta Aqui do Marcelo No chat Que eu achei interessante Qual que é a melhor prática Uma VM Pra cada usuário Ou uma VM Robusta Pra vários usuários Falando de economia Marcelo Falando de Financeiramente falando É melhor Que você Coloque ali Uma VM Robusta Pra vários usuários Tá E é mais claro Vai depender Da sua demanda Porque se você For lá na calculadora Do Wesley E fazer a simulação De custo Desse Desse ambiente Até Ver se eu consigo Abrir rapidinho Aqui Abrir a calculadora De preços Aqui do Wesley Aqui eu vou selecionar O serviço Ali do Do WVD Assim que ele terminar De carregar a página E aí E aí Eu vou pegar Aqui Virtual Escolho aqui A área de trabalho Virtual Do Azure Desse serviço Aqui Deixa eu até Escolhi outros Itens ali Que eu tava Simulando Numa outra Apresentação É Minha conexão Não vai ajudar mesmo Pena Eu queria só mostrar Pra vocês Aqui a diferença De custo Entre o ambiente Com a máquina Com o Azure Virtual Desktop In Pool Ou Individual Ah foi Ó Veja o seguinte Simular ali O ambiente Que eu acabei De implementar Eu coloquei O meu OVD Lá no No Oeste Estados Unidos Vou escolher Aqui o mesmo Tamanho De Máquina Ali Que eu tava Usando Foi a D2S D2S Que eu usei Né Com duas VCP Eu usei 8GB Colocar Aqui Eu tava Simulando Um ambiente Lá Pra 4 Usuários Escolhi Ali o outro Que ele acabou Adicionando Mais que Uma vez O serviço Opa Aí Deu Estil Esse Colocar Aqui Pra Quantidade De usuários Que eu tava Simulando Ali E o mesmo Tamanho De VM Que eu usei Lá Ó Esse Ambiente Aqui Ele Impul Tá me Custando Ali Mais ou Menos 130 Dólares Claro Que aqui Considerando Só 220 Horas De uso Tá Se eu Fosse Usar 24 Por 7 Aí Eu teria Que 730 Ficaria Um Pouquinho Maior O valor Mas Vou Considerar Só As 220 Horas De uso Aqui Mesmo E Aí Eu Tô Usando SSD Premium Lá De 128 Gigas Que foi Implementar Junto Com As VM E O Armazenamento Aqui Cadê Pegar Armazenamento De dados Do Perfil Digamos Que os Perfis Desses Usuários Têm Ali Sei lá Uma Média De 50 Gigas De Consumo De Armazenamento Lembrando Que Largura De Banda Tá Saída De Dados Eu Também Vou Usar E Beleza Vejam Que Esse Meu Ambiente Tá Colocar Marcelo No Modo Pessoal Ele Vai Ficar Um Pouquinho Mais Caro Porque Eu Vou Passar Dedicar Cada Máquina Virtual A Cada Usuário Vai Ter Quatro Máquinas Virtuais Uma Para Cada Usuário Que Eu Selecionei Se Eu Coloco Em Pool Não Eu Não Preciso Ter Isso Tudo Às Vezes Uma A Duas Instâncias De VM Seria Suficiente Para Atender Aquela Quantidade De Usuários Então Aí Vai Muito Do 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 Que A Empresa Vistos Aqui Com A Conexão E A A Participação De Todos Vocês Aqui Hoje Tá Bom